Estamos fazendo um trabalho do Censo de 2022, onde nós estamos com o licenciador aqui, o João, que ele faz parte aqui desse setor. Esse setor aqui é um setor que está demorando um pouquinho mais por conta dessa situação dos aglomerados. Devido aos números, nós temos no mapa apenas uma parte daqui desta vila, e essa parte final não existe no mapa. Então o nosso trabalho é incluir esses novos endereços, para que essas pessoas possam participar do Censo, e até mesmo, pelo que eles relataram aqui para a gente, de poder existir também no mapa, as suas casas, os seus domicílios. Está sendo muito gratificante, porque nós estamos dando para essas pessoas a oportunidade de elas participarem do mapa da cidade. Porque até então, até eu que morava aqui nesse entorno, nem sabia que existia essas ruas, essas casas, essas passagens. Então, com esse trabalho, a gente vai valorizar a pessoa enquanto indivíduo, enquanto ser que existe para a sociedade. Então eu acho muito gratificante esse trabalho.